E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bora fazer uma canjiquinha. Eu aqui hoje tô só de câmera, certo, gente? Porque quem vai fazer essa delícia de canjica é o esposo, é, pessoal? Ele foi no sítio, na casa do papai dele, e trouxe milho verde pra fazer canjiquinha pra gente a um jantar, né, pessoal? Talvez é almoçar, mas não é almoço, é o jantar, certo? E estou aqui, né, agora com ele, ó, ele tá passando, gente. Ele é bem jeitoso na cozinha, viu? Gosta de cozinhar, e eu deixo, né? Tão bonzinha a pessoa encontrar a comida pronta, hum, é tudo de bom, né? Ele faz aí a comida, faz comida, e hoje ele disse, vou fazer a canjica, hoje é por minha conta. Eita, mas a minha peneira tá só o ouro, só o ouro essa peneira, ô bença. Aí passa nesse coador, que é só pra tirar essa palha grossa, né? E depois passa em uma outra peneira fina, que é pra ficar só mesmo a massa fina, não ficar palha, né? Porque essa palha, essa palha, gente, dá um bolo excelente, o bolo pamunha. Fica maravilhoso, mas eu nem fiz, né? Porque o leite tava pouco, e também o gás tava já secando, e eu não me atentei a fazer. Mas é muito boa essa palha aí pra fazer um bolo. É a mesma coisa de você estar usando o milho, certo? E não precisa nem botar farinha de trigo, não precisa botar pó royal. Só se você quiser colocar o pó royal um pouquinho, né? Mas não precisa não, certo? Aí então aqui, ó, já eu não filmei, né? Não filmei ele botando o açúcar, manteiga, o açúcar, o sal. Acho que a manteiga vai colocar agora, acho que é. A manteiga, é sal, açúcar, né? O sal é só na pitadinha, só pra dizer que não levou sal, né, gente? Agora, tem que colocar aí umas duas xícaras de açúcar, a manteiga é agora, ó. É uma colher bem generosa, né? De manteiga, certo? E vai mexer isso aqui tudinho e vai ficar no fogo aqui, gente, por aproximadamente... Eu tô aqui reclamando com ele que era muita manteiga, aí ele voltou, né? E aproximadamente aqui uns 40 ou 50 minutos, gente. Demora demais, viu? E toma só ali de olho, já tô caindo na canjica. Olha, esse tom todo de mamãe. Pois é, pessoal. Então aí agora aqui, ó, vou colocar aqui minha canjiquinha. Hum! Vai cozinhar, 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 canjinha, canjica, canjica, cozinha. Aqui eu tô mexendo enquanto ele foi tomar banho. Pronto, ele já voltou. Já assumiu o seu posto aí, né? De chefe. Chefe de cozinha. Ha-ha! E eu tô só aqui aguardando, gente, ó. Aqui a bicha já tá quase boa. Eita, delícia! Quando você passa a colher aqui e ela chia, né? Aquele chiado, como que quer soltar da panela, a bicha já tá boa. Aí é só despejar no prato. Ela corta igual doce, gente. Ela corta igual cocada. É boa demais. Com um cafezinho, um queijinho, um coalho ou um requeijão. Hum! Olha aí, pessoal. Pode tapar subir, minha gente. Esse vídeo, ó, ele ficou na frente, essa parte ficou escura. Mas é isso aí, galera. Ficou muito boa essa canjica, sabe? Eita, canjica top mesmo, gente. Deu uma travessa de canjica. E mais três pratos, né? Mega, mega cheio. Pra gente tá aí, ó, saboreando, se deliciando na canjica. Hum! Eita, Jesus. É tudo de bom. Pessoal, se você gostou do conteúdo, se inscreve para mais vídeos. Curte, comenta, compartilha, né? Pra tá ajudando aí o canal Edivânia Marta. Subir no ranking aí dos melhores vídeos, né? E aí, pessoal. Vamos botar esse canal pra subir. Agora temos aí a opção repá, né? Se você puder tá aí, ó, me ajudando nessa opção também, é lá nos comentários, viu, gente? Aparece uma estrela assim, da cor do Brasil. Certo? É isso aí, gente. Tamo junto e misturado. E agora vamos colocar a canela, né? Porque canjica sem canela não é canjica, minha gente. E eu estou aqui roendo a pá, né? A colher do... Da canjica eu estou aqui roendo, né? O meu marido, ele gosta de botar muita canela, gente. Já eu não gosto de muita canela. Eu gosto de canela, mas não muito assim, né? E eu tava dizendo a ele, não, bota muita canela. Mas ele só gosta assim, gente. Então é isso aí, galerinha. Quem gostou desse vídeo...